Você já deve ter visto alguma creatina com sabor, como a creatina turbo da Black School ou a creatina da Athletica Nutrition. Uma creatina dessa, mesmo pesando ali 300 gramas, pode sair por menos de 50 reais e elas estão sempre entre as mais vendidas. Mas por que isso acontece? Vale a pena? Nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 melhores creatinas com sabor do mercado. Mas antes, eu sou o Adson e se você for novo por aqui, já chega curtindo, se inscrevendo, fazendo aquelas coisas que o YouTube gosta para ajudar esse nosso vídeo, sem para chegar em mais pessoas. Primeira coisa para você que caiu aqui de paraquedas e ainda tem dúvida, o que é e para que serve basicamente a creatina? A creatina é uma substância que já é encontrada naturalmente no nosso corpo. Nós produzimos aproximadamente 1 grama por dia através dos rins, fígado e pâncreas. Já como suplemento, nós consumimos ela basicamente para aumentar a força e o tamanho muscular. Ela tem outros vários benefícios, mas os principais, sem dúvidas, são esses, aumento de força e tamanho muscular. E além da creatina pura que nós compramos, nós também encontramos no mercado as creatinas com sabor, que tem alguns diferenciais e até alguns benefícios da creatina comum. Um diferencial muito importante é para quem por algum motivo não gosta do sabor original da creatina. E essas creatinas são mais adocicadas e tem sabor. O segundo ponto, que para mim é o mais importante, é o custo-benefício. Você consegue comprar um mês de creatina ali, boa, de muita qualidade, às vezes por menos de 50 reais. Como você vai ver na última creatina aqui dessa lista. Então vale sim, muito a pena. A maioria dessas creatinas aqui dessa lista, já tem vídeo delas aqui no canal, então eu vou deixar um card aqui em cima para quem quiser dar uma conferida. Eu organizei essa lista das mais caras para as mais baratas, mas isso não quer dizer que a última seja melhor que a primeira e nem vice e versa. É mais uma questão de organização mesmo. Até porque a maioria é a mesma coisa. Essas creatinas, mesmo pode ser ali de 300 gramas, só metade é creatina. 150 gramas é creatina e a outra metade é carboidrato, normalmente amalto dextrina, para dar esse sabor e até esse adocicado. E a creatina número 1 dessa lista é a creatina taste da Nutrify. Essa é uma marca que é muito boa, que é um dos braços ali da Integral Médica. Só que essa linha está mais ligada a pessoas veganas e pessoas que fazem dietas mais restritivas. A creatina taste da Nutrify está saindo hoje, em média, a R$109. Mesmo ela tendo sabor, ela quase não tem carboidrato na composição. Essa é uma creatina diferenciada, sendo uma creatina ali até 95% pura, porém saborizada. Lembrando que eu vou deixar o link de todas aqui na descrição para quem quiser. Só clicar e dar uma conferida. E se você não quer perder nenhuma oferta de suplemento, agora nós temos um grupo no WhatsApp que sempre manda as melhores ofertas e os suplementos com os melhores preços. Só clicar no link aqui na descrição e entrar para o nosso grupo. A próxima é a creatina fuse da Dark Lab. A Dark Lab que vem se destacando bastante nos últimos anos, trazendo muitos produtos de qualidade. A creatina deles está saindo hoje, em média, a R$78. E essa é uma das que já tem vídeo abrindo e provando aqui no canal. Eu vou deixar no card para quem quiser dar uma conferida. A creatina número 3 é a creatina ATP da New Millen. Essa está saindo hoje, em média, R$69. E também já tem vídeo dela aqui no canal. A New Millen é uma marca que por algum motivo eu quase não vejo ela em nós de suplemento. Eu vejo ela mais em farmácias. Pelo menos é assim aqui na minha região. Comenta aqui embaixo como que é na sua. A próxima é uma creatina de uma marca menos conhecida, que é a creatina Fuel da Eridium Labs. A creatina Fuel está saindo hoje, em média, a R$58. A Eridium Labs é uma daquelas marcas que se você ainda não provou nada dela, você tem que provar que com certeza você vai gostar. Tudo que eu provei deles até hoje me surpreendeu bastante. Termogênico, pré-treino, creatina, tudo. E também já tem vídeo dela aqui no canal. A creatina número 5 é a creatina Flavo da Atlética Nutrition. Essa creatina está saindo hoje, em média, R$58. E está disponível nos sabores uva e limão. Você pode alterar ali que não dá para enjoar. Um mês você toma uma, no outro mês você toma outra, é bem tranquilo. A próxima creatina é a creatina Fuel da Integral Médica. Essa está disponível em sabores como laranja, limão e neutro. Para quem não quiser sabor nenhum e só quiser uma creatina um pouco mais adocicada. A Integral Médica é uma daquelas marcas que dispensa apresentações. Com mais de 20 anos no mercado nacional e sempre trazendo produtos de muita qualidade. Eu já trouxe aqui no canal também a linha deles completa. Essa creatina número 7, que para mim de todas aqui é a que eu mais gosto e a que eu mais tomei. Que é a creatina Turbo da Black School. Essa está disponível em sabores como laranja, uva, limão e sem sabor também para quem prefere. Essa creatina está saindo hoje, em média, R$45. E de todas, ela é a mais barata da lista. O grande diferencial dessas creatinas é sem dúvida o sabor e o custo-benefício. São excelentes creatinas e bem baratas. Comenta aqui embaixo se você já tomou essas creatinas com carboidrato ou com sabor que eu gostaria de saber. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer outro aqui do lado que com toda certeza vai te ajudar muito. Tamo junto. Tchau.